E agora nós vamos ao vivo com a Tati Simon, às 6 horas e 51 minutos, 6 e 51, porque gente, Três Lagos recebe hoje mais 7 mil doses de vacina contra a Covid. São vacinas da Pfizer, AstraZeneca e também da Janssen, viu? E tem novidade, desta vez, 13 grupos aí, 13 setores poderão receber o imunizante. Nós vamos ao vivo agora com a Tati Simon, que tem mais detalhes pra gente a respeito da chegada de mais vacinas. Tati, bom dia! Olá, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo que nos acompanha aqui na programação dessa sexta-feira, a gente fechando a semana com informações do tipo que a gente gosta de levar pra comunidade, viu? A informação hoje, claro, é a respeito da campanha de vacinação contra a Covid-19, por isso eu falo ao vivo daqui, de frente à central de imunização em Três Lagoas, instalada aqui na biblioteca municipal, que fica próximo a circular da Lagoa Maior, né? A informação hoje, aliás, são várias informações, viu? Eu começo falando sobre o novo lote de vacinas que Três Lagoas recebe ao longo do dia de hoje, ainda não tem definido o horário que essas vacinas chegam, mas a informação é que são 7.146 doses de três fabricantes, são vacinas da Pfizer, da AstraZeneca e da Janssen. Só recapitulando, nessa remessa, Mato Grosso do Sul recebeu mais de 99 mil doses dessas fabricantes e também da Coronavac. Dessa vez, Coronavac não vem pra Três Lagoas, Coronavac destinada apenas a 7 municípios aqui do estado, mas as outras 3 fabricantes vêm pra Três Lagoas. Com relação à vacina da Pfizer, 1.386 doses são destinadas ao nosso município. Com relação à vacina da Janssen, 2.015 doses. Lembrando que esse é o segundo lote da Janssen. Na semana passada, o município recebeu 860 doses. E lembrando ainda que quem recebe a Janssen já fica 100% imunizado de uma só vez, porque essa vacina, ao contrário das outras 3 que estão sendo utilizadas no país, a Janssen é a única que é aplicada em dose única e não com 2 doses. Então, quem recebe já está 100% imunizado. Essas 860 doses que Três Lagoas recebeu na semana passada, mais de 770 delas já foram aplicadas em moradores aqui da nossa cidade. E agora são mais 2 mil doses que chegam, quase totalizando aí 3 mil vacinas da Janssen, ou seja, um salto de quase 3 mil pessoas que conseguem ser vacinadas de uma só vez. Continuando, com relação à vacina da AstraZeneca, 3.745 doses também chegam aqui no nosso município. A AstraZeneca, em especial, era muito aguardada pela comunidade, porque muitas pessoas precisavam tomar a segunda dose. Quem recebeu a primeira dose até o dia 7 de maio, já está agora próximo da data para receber a segunda dose, para completar o seu esquema vacinal. E, como nós sabemos, nessa semana, acabaram as doses da AstraZeneca em todas as unidades de saúde e precisou suspender a vacinação das pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca. Mas agora será retomado. Bom, então, esse é o saldo, 7.146 doses de vacinas. E, continuando, outra boa notícia que nós temos com relação à vacinação é que agora outros grupos prioritários passam a fazer parte. 10% de todas essas vacinas serão destinadas a um grupo específico de trabalhadores que a gente vai colocar na tela agora quem são essas pessoas, mas tem um detalhe. A idade mínima é de 40 anos de idade. Então, se você faz parte de algum desses grupos prioritários, trabalha nessas áreas e tem pelo menos 40 anos de idade, vai poder receber alguma dessas vacinas contra a Covid. Então, vamos colocar na tela para a gente acompanhar juntos a relação desses trabalhadores. Bom, então, 10% das doses dessas remessas vão atender pessoas de 40 anos de idade que sejam trabalhadores da indústria, do comércio, caminhoneiros, profissionais da imprensa, bancários, conselho tutelar, oficiais de justiça, motoristas de aplicativo, mototaxistas, taxistas, trabalhadores da segurança privada, do transporte de valores e vigilantes patrimoniais. Essa decisão, ela veio a partir de uma decisão, de uma aprovação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso do Sul e foi anunciado ontem. E hoje, a gente já tem essa informação confirmada por meio da Secretaria Municipal de Saúde. E lembrando, quem faz parte desses grupos pode, a partir de amanhã, sábado, aqui na Central de Imunização, receber a primeira dose ou a dose única, se for a Janssen, já da vacina contra a Covid. Lembrando que a Central de Imunização trabalha em um mutirão neste sábado, depois, ao longo das semanas, as pessoas podem ir até as unidades de saúde e amanhã, em horário especial, das 8 da manhã até as 4 da tarde. É necessário trazer documentos que comprovem a idade, a profissão, comprovante de endereço e carteirinha do SUS.